Hoje o comparativo é de celulares, custo-benefício do momento e saber qual deles é melhor, quais são as diferenças. Estou falando do Galaxy A13, do Poco M4 Pro 5G e também do Redmi 10. E aí, qual deles realmente vale mais a pena comprar? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então bora lá! Eu quero aqui começar realmente falando sobre o design dos aparelhos, né? Porque o Galaxy A13, por exemplo, ele tem um aspecto de câmeras isoladas, ele é muito semelhante ao Galaxy A32, ele é totalmente liso, com uma estrutura toda de plástico, mas que não pega muito marca de dedo, embora tenha um pouco de reflexo, ele também não é tão grande. Já que o Poco M4 Pro 5G, ele tem esse design realmente bem de destaque nessa cor amarela, ele tem uma cor fosca, não pega muito reflexo, né? Com exceção na parte onde está as lentes das câmeras, o design dele vem com esse nome da Poco e esse retangular indo de encontro às lentes de câmeras. Já aqui no Redmi 10, ele também tem um formato que não pega muito marca de dedo, tem uma cor bonita, mas agora vamos falar de algo que não tem como questionar, que é o que realmente acontece de diferente entre os modelos. Eu quero aqui começar falando sobre a tela que temos presente em cada um deles. Aqui no Galaxy A13, nós temos uma tela de 6.6 polegadas, pois é, é uma tela realmente bem grande, só que o Poco M4 Pro 5G não fica pra trás não, ele também tem uma tela de 6.6 polegadas, e o Redmi 10 tem uma tela de 6.5, é um pouquinho menor? É, mas não é o que vai fazer tanta diferença assim. Mas agora nós vamos ter um pouquinho de diferença com relação ao tipo de tela aqui presente. O Galaxy A13, ele tem uma tela TFT LCD, o Poco M4 Pro 5G, ele tem uma tela IPS LCD, e o Redmi 10 também tem uma tela do tipo IPS LCD. Pra ser sincero, embora tenha um pouquinho de diferença pra TFT e a IPS LCD, elas são praticamente a mesma coisa, com um formato um pouquinho mais antigo do que outros modelos de celulares presentes no mercado. E a resolução da tela deles também é muito parecida. Na realidade, é a mesma coisa, porque ambos têm a tela na resolução Full HD+, porém, em velocidade da tela, temos uma diferença aqui, porque o Poco M4 Pro 5G e aqui o Redmi 10, eles trabalham na velocidade de 90 Hz. Isso é muito legal pra você ter uma experiência bem legal em vídeo, uma experiência bem legal também em jogos, já que o Galaxy A13, ele é mais limitado a 60 Hz. Ele é inferior em velocidade comparado aos outros dois modelos. A impressão digital é outra coisa que você não vai precisar se preocupar, todos têm a impressão digital. Aqui no botão Power, né, o botão de ligar e desligar o aparelho, ambos respondem muito bem à questão de desbloqueio do aparelho, não precisa se preocupar com isso. Agora, um outro ponto, que também temos uma semelhança aqui entre eles, que é o seu armazenamento interno e memória RAM. Em questão de armazenamento interno, todos os três modelos têm a possibilidade de 128 GB de armazenamento, mas temos uma diferença na memória RAM presente, porque o Poco M4 Pro 5G e o Redmi 10 têm as versões de 4 GB e as versões de 6 GB. No Galaxy A13 isso não acontece, sendo limitado apenas a 4 GB. Porém, ele tem uma função aqui dentro que é muito legal, que se chama RAM Plus. Com esta função, que eu já mostrei também lá nos dicas e funções como é que você faz, você consegue adicionar mais 4 ou mais 2 GB de RAM aqui dentro do aparelho. Como é que isso acontece? Ele pega parte do armazenamento interno e transforma em memória RAM. É uma funcionalidade legal que traz um destaque aqui para o Galaxy A13, porque ele fica no final com 8 GB de memória RAM possível de ser utilizado aqui dentro. Só que isso não é tudo, memória RAM não é um dos pontos talvez principais para você ficar de olho agora depois dessa informação que eu vou te passar. Por quê? O Poco M4 Pro 5G, o Redmi 10, ele sai muito na frente em relação ao processador que temos aqui no Galaxy A13. Aqui no Galaxy A13 nós temos o processador Exynos 850 da Samsung, que é um processador interessante, mas ele é bem inferior aos outros dois modelos aqui presentes. Porque aqui no Redmi 10 nós temos o Helio G88 e aqui no Poco M4 Pro 5G nós temos o Dimensity 810. E esse processador, ele é superior aos outros dois modelos. Só para você ter uma noção, o Dimensity 810 é o mesmo processador presente no Redmi Note 11. Porque no meu teste de benchmark na AnTuTu, o Galaxy A13, ele bateu a pontuação de 134.450 pontos. Agora veja o Redmi 10. A pontuação dele foi de 255.939 pontos na AnTuTu. E o Poco M4 Pro ganhou de disparada. Porque a pontuação dele foi de 357.696 pontos. Comparado aqui ao Galaxy A13, ele tem mais do que o dobro, quase até o triplo de potência, de eficiência, de desempenho comparado a este modelo. Tem teste de jogos aqui no meu canal mostrando, né, como é que foi o desempenho do Poco M4 Pro em um outro vídeo, como é que foi o desempenho do Galaxy A13. Agora um outro ponto para se falar é a questão do sistema operacional presente. O Galaxy A13 está aí já trabalhando no lançamento com o Android 12, vindo junto com a One UI 4.1. Só que o Poco M4 Pro 5G e o Redmi 10, eles vêm de fábrica com o Android 11, trabalhando na MIUI 12.5. Só que aqui no Redmi 10, eu já ensinei como você consegue atualizar para a MIUI 13. E agora um ponto também que vale a pena se dizer, que já falei várias vezes, mas só para deixar bem claro. A tecnologia presente entre eles tem diferença também. O Galaxy A13 e o Redmi 10 que eu tenho aqui presente é a versão da tecnologia 4G. Enquanto o Poco M4 Pro 5G tem a tecnologia 5G. Agora eu quero falar um pouco sobre a saída de som presente entre eles. O Redmi 10 e o Poco M4 Pro 5G tem um som estéreo. Ou seja, eles têm a saída de som da parte de cima e na parte de baixo dos aparelhos. Enquanto aqui no Galaxy A13, nós temos um som mono, apenas na parte de baixo. Mas aqui temos um destaque, porque o som aqui vai ter uma saída nos dois lados. Então, se por exemplo, você estiver jogando com o Poco ou com o Redmi 10, se você acabar tampando uma das áreas, a outra ainda vai continuar saindo som. Agora vamos falar sobre as câmeras que temos aqui entre eles. Porque em relação a megapixel, temos muita semelhança. Aqui no Galaxy A13, a sua câmera principal é de 50 megapixel. Poco M4 Pro 5G também. Redmi 10 também. Mas megapixel não é tudo. A qualidade de imagem é diferente entre eles. Está aparecendo algumas imagens aí para você. Mas a minha análise realmente vai ser um vídeo exclusivo. Então, mais uma vez eu te falo. É muito importante você se inscrever no canal e deixar o sino de notificações ativado. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo que eu trago, como por exemplo, essa análise que eu vou trazer de testes de câmeras. E ali sim, você vai saber a minha opinião sobre eles. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora, um outro ponto que temos de semelhança entre eles é a sua bateria. Porque aqui no Poco M4 Pro, Redmi 10 e Galaxy A13, nós temos 5.000 mAh de bateria presente. Mas temos uma diferença em relação à velocidade de carregamento presente entre eles. O Redmi 10 carrega a 18 watts de velocidade. Já o Galaxy A13 tem a possibilidade de carregar a 25 watts de velocidade. E o Poco M4 Pro 5G, ele vem até com um carregador de 33 watts para carregar na potência máxima o aparelho. Agora, vamos falar sobre as gavetas de chips, de operadoras, né? Para você colocar ali um chip, colocar um cartão de memória. Temos uma diferença entre eles. O Galaxy A13 e o Redmi 10 tem espaço para dois chips e um espaço exclusivo para o cartão de memória microSD. Já o Poco M4 Pro 5G, não. Você vai ter um espaço para chip e um outro espaço. Ou para colocar o cartão de memória, ou para colocar outro chip. Em relação ao Gorilla Glass, né? A película de vidro colocada nos aparelhos para proteção. Todos eles têm a proteção Gorilla Glass. Mas o Galaxy A13 tem o Gorilla Glass 5 e o Poco M4. E também aqui o Redmi 10 tem o Gorilla Glass 3. Tem mais uma diferença porque aqui no Galaxy A13 vai ser um pouquinho superior comparado aos outros dois modelos. E também não posso deixar de falar de preço, né? Em relação ao preço, o Redmi 10 e o Poco M4 Pro 5G, comprando aqui no Brasil, ele é mais caro que o Galaxy A13. Mas eu vou deixar links na descrição, seja para você comprar no Brasil, ou seja para você comprar lá no AliExpress, né? E importar o produto. Basando pela importação, o Redmi 10 fica na casa dos R$ 1.100, o Poco M4 Pro 5G entre R$ 1.100 a R$ 1.200. E aqui no Brasil, o Galaxy A13 também está na casa entre os R$ 1.200 a R$ 1.300. Se for para dar uma opinião pessoal, o Galaxy A13 é superior mesmo em relação, talvez, às câmeras. Embora no teste de câmera eu vou fazer realmente análise, mas em desempenho, infelizmente, os outros dois modelos vai ser superior. E em preço, é praticamente a mesma coisa. Então, se for realmente para querer comprar um e você não tem uma particularidade em marca, mas em sim um celular, para que dure bastante tempo, dá uma olhadinha melhor no Poco M4. E quem sabe no Redmi 10 estiver mais baixo do que R$ 1.000, tá bom? Essa é a minha opinião para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aí seu like e comenta para mim qual deles agora você está mais interessado em comprar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.